Alimentos sem prazo de validade, então isso existe mesmo? Parece que sim, ou quase isso. Nossa equipe ouviu especialistas que nos ajudam a explicar por que alguns alimentos, se bem preparados e bem guardados, podem durar anos. Todo mundo fica de olho nela. Eu quando compro, eu olho a data de investimento. Geralmente eu olho bastante os rótulos. Prestar atenção à data de validade dos produtos é uma regra básica na hora de fazer compras. Mas você sabia que alguns alimentos não têm prazo para vencer? Como nunca vença as coisas? Deixa eu ver aqui nesse saquinho de sal. Está fácil a informação, está aqui em cima. Validade junho de 2020. Agora, nesse de açúcar aqui, está meio pequenininho. Não dá nem para mostrar, mas vou ler para vocês. Empacotamento, novembro de 2017, válido até novembro de 2019. A obrigatoriedade dessa informação nas embalagens começou na década de 90, com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Mas antes, o comum mesmo era a gente comprar a granel, onde quase nunca a gente sabia o prazo de validade. Hoje, mesmo a granel, é obrigatório ver a informação. Está vendo aqui, ó, esse feijão aqui? Deixa eu ver. Prazo de validade, cadê? Aqui. 28 de janeiro de 2019. Grãos, farinhas, carnes salgadas, tudo era vendido nos famosos armazéns de secos e molhados. Com o passar do tempo, esse tipo de alimento passou a ser chamado de não perecível. O motivo é a quantidade muito baixa de água em todos eles. Quanto mais seco, mais difícil de micro-organismos, como fungos e bactérias, se multiplicarem. Por consequência, mais durável é o alimento. Se não houver violação da embalagem, não há como haver uma contaminação. A validade indicada nas embalagens é a recomendação do fabricante e também deve ser levada em consideração. De um ponto de vista legal, os produtos têm que ter prazo de validade para que eles possam informar ao consumidor o frescor desse produto. Para que o consumidor tenha a opção de comprar um produto mais antigo ou mais fresco. Mas para essa regra funcionar, é determinante prestar atenção à forma de armazenamento dos produtos. Mito ou verdade? Verdade. Tudo dependeria de como você conserva esses alimentos. Se esses alimentos forem mantidos em temperaturas baixas, outro é a ausência de oxigênio, deixar ele bem vedado, e outra ausência de umidade. Ficou curioso? Conheça a lista de alimentos e cuidados necessários para ter a dispensa sempre cheia e própria para o consumo. Como a galera adora potinhos. Tamanho, formato, tem de tudo na cozinha da família brasileira. Mas cada um tem uma função. De plástico, de vidro, com tampa, sem tampa. E isso tem um motivo. A forma de conservação de cada alimento. O grande segredo para aumentar a validade de alguns alimentos está na maneira como a gente os conserva em casa. Você sabia que tem um lugar ideal, uma luz correta para que ele dure mais? E mesmo a umidade. Tudo isso pode interferir na validade do alimento. Agora, dá para imaginar isso aqui, por exemplo. Amido de milho. Passado de geração em geração, de pai para filho. Será que é possível que esse alimento aqui tenha vida eterna? Ele é um alimento que realmente, se bem conservado, não tem porquê não durar muitos anos. Principalmente se for assim, né? Super bem vedado, com uma borrachinha. Para o arroz e feijão, por exemplo, valem latas como essa aqui. Está bem fechado. Então, esse pote mantido em um ambiente com temperatura controlada vai conservar o arroz por muito tempo. Mas olha só, cuidado. Sempre prestando atenção para que essa lata esteja em bom estado. Se ela começa a enferrujar alguma coisa, você troca imediatamente. O de vidro também serve. Ele é um pote rosqueado, que veda super bem, coloca lá no seu armário, fecha, está super bem conservado. Ainda assim, se tiver um pote como esse ou como esse, não necessariamente estará livre daquele bichinho do arroz. O bichinho do arroz, muitas vezes, está no arroz. Ele vem já da plantação em formas de ovos. E quando ele fica muito tempo e começa a aumentar um pouco a umidade ou a temperatura, ele pode se proliferar. E sabe aquela mania que a gente tem de guardar o alimento no próprio saquinho? Não pode. Cortou, o ar entrou. O que está acontecendo ali? Ele está aberto e está passível de ser exposto à umidade, ao oxigênio e à proliferação de bactérias. Com essas dicas, pode ter certeza, você aí de casa vai ter os seus alimentos durando muito mais tempo. Na casa da Débora é assim. No cardápio diário, não pode faltar arroz e feijão. Como todo dia, como é? Sim, todos os dias, almoço e jantar. O pessoal da casa gosta bastante? Bastante. Não pode faltar mesmo. A empresária tem um estoque dos produtos no armário. Estamos em seis aqui em casa. E pela praticidade de não ter que estar toda a arendar ao mercado, aí eu acabo estocando em grande quantidade. Para que os produtos estejam sempre em boas condições, Débora toma alguns cuidados na hora de guardar os alimentos. Sempre bem organizado, local arejado, limpo, com pouca luminosidade. O feijão, o arroz, eles têm uma baixa atividade de água. Então eles têm pouca água disponível para uma bactéria vir e usar. Também tem baixa quantidade de gordura, então ele não rancidifica, a gordura não oxida. E então o feijão, ele mantido seco e bem conservado, tem uma durabilidade bem longa. O arroz branco, a gente poderia até dizer que ele não tem prazo de validade. Desde que você descobriu essa informação do arroz e do feijão, se bem armazenado, ele pode durar anos. Arroz e feijão no lixo? Não, nunca mais. E as bebidas alcoólicas, tem prazo de validade? Dependendo do vinho, quanto mais, se bem estocado, quanto mais velho, melhor, né? Por serem ricas em álcool, muita gente acredita que elas não estragam. Mas o especialista afirma. Todas têm um tempo, porque o que a gente chama de estragar é, na verdade, reação química.